GOLF E RED BOSCH Campo Morão, em nome dos malandro que morreu mais cedo Outros que tão lá na comarca amargando o veneno Cada quebrada uma história e o roteiro é o mesmo Onde só muda o personagem, o nome e o endereço Várias histórias do Araucária ou Cidade Nova Do Avelino ao Cuapar, Mente Santa Rosa Eu sou a voz de quem acreditou no tráfico Pôs as cartas na mesa e jogou com um baralho marcado Desrespeitou a mãe pra sair no rolê Mas chamou o verme de senhor, algemado no DP Espancamento, afogamento, sem medo E agora é só blindada azeda amargando o veneno Giro de doze na boca, o beladrão de coruja no pátio E a tropa de choque invadindo, revira os barracos Cachorro no pescoço, babando, espumando a vera Querendo destroçar bandido, nem a bela é a fera É que o direito sumano é pra proteger o estuprador Que decapitou uma criança de doze e incinerou E o primário de dezoito, moleque novato Vai aprender a ser homicida e fazer assalto Candidato a CDB, que tem contato na PEL, na PEN e na PECO, no RDD Respeitado na comarca de um moarama De Pedro Juan, cabaleira ao Paraná, sintonia monstra Cadeia de Foz do Iguaçu, busca e dar tiro Nem polícia de mini, usa igual que Uru Vira um soldado administrador do tráfico Que mata e morre pela bandeira, o fio é o soldado Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala O inimigo não tem dó, caminha de balaclava Tofe o pente de estrava, puxa o carrinho e pum Corpo cai, alma sobe, foi de bala Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala O inimigo não tem dó, caminha de balaclava Tofe o pente de estrava, puxa o carrinho e pum Corpo cai, alma sobe, foi de bala Atitude inconsciente, somente é uma PT As palavras bala no pente Que estródio, que mosca na sua frente É envolvente, amadoras com dois pédulos O gang é diferente, robô de skate Curtindo o dengue, que me influencia Na pele do candário, no sense Delinquente, é no cesto do remanescente Sempre ciente, não sente o frio Que o fifi te sente, sem suspense Mocá de fumo, pedra igual dente Um prato esquente, chapa quente Faz interpecente, sai da blitz Montada até na estrela cadente Conta um dente, contra o dente de leite No enfeite, que somente Mas vai perder se enterra o semente É com a gente, não viu de quebrar o ódio Do agente, na decente Atenciosamente, não invente E no pente, gruda os cordão do meio E dos fake, sai contente Os que não acende, é favela e vence Para e pense, primeiro é Deus Nós é evitência Quem me entende, até doente Brinda a corrente Competente, é o que defende o povo Carente, no presente Os coroias, coroias, é crente Coerente, se esquiva do ninho da serpente De repente, o adolescente Sonha em ser o pente Proponente, do projeto que vota o vidente Resistente, no acidente do residente Golfe, Red, Bosch DJ Kaleb Isso é deboche Esquece Vamos na hora do mundo consciente Primeiro é Deus Pede perdão, antes que chova bala O inimigo não tem dó Caminha de bala clava Toca o pente de estrava Puxa o carrinho e pum O corpo cai, a alma sobe Foi de bala, dum-dum Primeiro é Deus Pede perdão, antes que chova bala O inimigo não tem dó Caminha de bala clava Toca o pente de estrava Puxa o carrinho e pum O corpo cai, a alma sobe Foi de bala, dum-dum Golfe, Red, Bosch DJ Kaleb Isso é deboche Esquece Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na fala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5-7 boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na fala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5-7 boladão Sou assaltante e catador Muito bom dia pra nós todos O salve é da favelinha Dos moleque que amanheceu Ripando nas lojinhas Um a cota Cortando as avenida de motoca Entrega domicílio pros playboy Dono da nota pra ter As nota pra também gastar no fluxo Pra poder Chama as novinha pro rolê de Tucson Ninguém quer ser pedreiro igual o pai na obra Que trampo o mês inteiro e no fim do mês não tem nada Porra, e cada vez mais uns moleque é de quadrada Faz um valim de 10 conto e não pega nada O sonho não é mais bicicleta, hoje é Ducati É cortar giro do motor 1200 na entrada do baile Até... Mulher casada mole a tcheca Se a disciplina pega fica careca No meio da favela A cena é triste O Dom Juan implora Antes de ver quantas mechas tava acoplada No pente da pistola Quando escurece é só bandido Guarda o filho pra dentro Que se a polícia colar vai rolar tiro Pilantra é bala Pede perdão pra Cristo Dos duas dívidas é só sua No crime não existe amigo Minha proteção tá no tambor do canela Que gira e estrala Que cabe sete bala E joga sete na vala Meu fechamento é teu só Ele não deixa para A facção é minha família Que me visitou na ala Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na vala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Um 5, 7 boladão Sou assaltante e catador Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Nem se assuste com você Olha um bom malandro Talvez um bom malandro Seja um bom malandro Um bom malandro Sobe o morro No desespero Outra vez Vai vendo o que a justiça fez Cabe a nós Um devoto e vocês Covarde profano Jogou o sorriso do menor No outdoor americano Mesmo assim O bom malandro Segue como pode Em casa No bote Com glock ou sem glock O bom malandro Não leva sacode Ninguém deve julgar Um meliante É o culpado São milhões de culpados Sistema mostra sim Mas passa tudo A TV a cabo Fechando os olhos Do pobre Favelado Seu tapete Pode ser puxado Eu Um bom malandro Tô ligado Que espinho de aço Não é família Dentro do barraco Eles te veem De cima do terraço De longe eu posso Ver o bom malandro Não quer ver O seu fracasso O sangue de bom Que não some no tempo Meu tio carlo Acompanhei José me lembrei Por tudo que eu sei Hey Nego boy Onde estão vocês? Hey Um bom malandro Manda um salve Outra vez Um bom malandro Respeita a vida Como for Um bom malandro Respeita a vida Pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo menos Talvez alguém Nem se assuste com você Nem se assuste com você Olha um bom malandro Seja um bom malandro Seja um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro Que as drogas e o sistema Levou também Considerei, não me espelhei Sei o que sei Porque não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do sol Presenciei Vim Boas conquistas É o que sempre desejei pra mim Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro Um dia eu disse assim Subiu com a lata na cabeça Você nem diz que irmão Televisão que não é sua Deixa quieto o ladrão Comprovista que é isso Faça chuva ou faça sol Eu permaneço nisso Golpe, head, boss Deixa quieto cuspir no prato O que comeu pelo que eu sei não é certo O bom malandro nunca faz Corre ele errada Pra ele não pega nada O punho treme e nada muda Vista a bermuda Não se assusta Viver na babuda Me escuta É melhor ficar na rua Com os olhos vermelhos Cai de joelhos Pede adeus Uma proteção Sei lá Se recusou a traficar Como pode ver a mãe chorar A moleca não passando fome Eis a lei do homem O bom malandro só sofre Nunca morre Permanece sempre nobre Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha o bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha o bom malandro Olha o bom malandro Olha o bom malandro E pelo amor Bez um bom malandro Seja um bom malandro Não sofre o bom malandro Seja um bom malandro E pelo amor E pelo amor Jornal da Manhã Isso é deboche, esquece Chega aí Joe, que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nós que zoa, malandragem sempre à toa Nesse vidão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quer é ver cair de novo, meu irmão Só na fé, desistir, nem pensar, sai pra lá, toma aí Onde nego pega a fama disso, toca moleque Mas vagabundo, malandro, conhece um pouco disso É na fumaça ou na farofa, diz que não é seu compromisso Então deixa pra lá, mas dá um, dois As conversas vem depois, não acredita, curte aí Tipo assim, moleque, mas de potoca por potoca Mãe, tô jumbo rola, mãe que chora As puta gosta, então se agora não demora Que a quebrada cobra, a falha é madrugada Tá na calada, não dá nada É, fazer o que? Se apertar o periquê, nem pode correr Mas os malucos vai dizer Um modão desse tamanho, tô frigo que foi pequeno É, mas não tem como fugir Já acostumei com isso aqui Sou descendente do cerrado Malogueiro, mal causado É nóis, já ouvi foi muito esse dizer Chumbo que se troca não dói Mas tem que ser, mas tem que ser Um tiroteio e a bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Um nada de música morre à toa Um tiroteio e a bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Um nada de música morre à toa Poder sair, poder curtir Um frevo pra nós aqui Os pinga ruim não cola Fica aí com seu pininho Pra se queimar daqui pra ali Nada contra esses bagulho aí Mas já se for no tempo Pode crer, de ou sim, vou me sair Porque os cabrito aqui pode subir Zum, zum Não te falei, essa peca sai do meio Corre, corre, se embora Sai fora na história Não tá nem aí pra quem que é Se é louco ou se não é Minha parte eu sei quem é Tipo vozinha, balador, eu sei quem é Tira os olhos, seu zoião Mas não tem vez pra tu não Eu tô na fé, tô vivão Sabadão Esperto no parangolê Tem que ser É só levando um cheque Tocada pra prender Sem ter como defender Os molequinhos já somou As vagabundas sobrou Daquele jeito se vão Mas quem sabe do amanhã Já tá acabando, ó Graças a Deus não tô só Vou me sair do voo Zum, zum Mas só pra nós aqui Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum Mas seu amigo cospe chumbo, é Zum, zum Eu tô na festa É de bosh Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa E vive mais quem tá de boa E por dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa Não tiroteia, bala, zoa E vive mais quem tá de boa E por dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa E vive mais quem tá de boa E vive mais quem tá de boa E vive mais quem tá de boa Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um véu que separa o joio do tri Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um véu que separa o joio do tri Nossa senhora, quem diria nada A justiça do homem atua na quebrada Mais um malandro que vai pra igreja Quase morre de quebrada na sexta-feira Deixa de lado Se liga, deixa quieto Mais uma mãe Solteira, bota um feto Foda-se o mundo O frevo lá no fundo Ninguém tá nem aí Cheque sem fundo Bebida importada Cerveja na alta O whisky on the rocks No rádio um beatbox Mais um malandro Que mete os ferros Só anda tretado Não sinta um ferro Ninguém mete as cara Maluco escancarado Torava só as trona Mais nova Tarado Deixa quieto De rocha eu tô calmo Te vejo o seu futuro Embaixo a sete palmos Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um véu que separa o joio do trio Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um véu que separa o joio do trio Ó o cara aí Pergunto e daí Me olhando De lado eu dou ideia Chega aí Te devo alguma coisa A gente se conhece Não Então foda-se Para de me olhar Chega mais pra lá Não te devo Nem satisfação Maluco vai encarar Mexa comigo não Respeita esse irmão Vou te dar só uma ideia Do inferno tem cão Maluco escancarado Um apurta do lado Não gostou da ideia Ficou puto Safado Virou as costas e saiu Ele entendeu Se for pra morrer Antes ele do que eu Junto com meus irmãos Curtindo som bandido Na minha área é assim No rap que eu ligo Pirata FM Só rola só porrada Não escuto essas outras Porcaria Tá com nada Lembrança daquele Maluco comédia Só pensa em si próprio Não faz uma média Matou mais um irmão Por causa de um oitão Tô entalado com esse cara Não tem jeito não Se pisou no meu calo Ele vai ver de qual é Não mexo nem o dedo Malandagem tá de pé Respondeu meu comando Na minha área eu mando De longe eu só vejo O regaço faz o pano Golfe Red Bosch DJ Caleb Isso é deboche Esquece Tô só observando Ninguém se entende Puta que pariu Olha lá É aquele maluco novamente Rola um papo Que estupam Crianças inocentes Será que a vida Pra ele Não tem sentido nenhum Traiu seu próprio irmão Sem motivo algum Ele não liga Pra porra nenhuma Não tá nem aí Em sua pequena Trajetória A casa vai cair O côncavo e o convexo Em meio a multidão O bem e o mal Se dividem Na mira do oitão Espera aí O que que tá acontecendo Puta só aquele carro Bandido tá vendo Não sou vidente Mas alguma coisa Vai acontecer Vou esperar pra ver Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um véu que separa O joio do trio Tô só observando Daqui eu vejo Uma luminosidade Um tiro Tô só observando Um véu que separa O joio do trio Traído pela própria sorte Se diz o cara E vê de perto A própria morte Um pai de família Segura vai se vingar O que tu fez com minha filha Agora tu vai pagar Em meio a gritos de perdão Não faça isso não Dizem que era doente Da ideia Meu irmão Disse que a profecia Estava se realizando Disse que era O Jesus Cristo Se crucificando A gente assistia Tudo o que acontecia O inferno nas ideias Ele pede tia Pelo amor de Deus Não faça isso não O seu último desejo Uma oração Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Então Cocão Não leva a mal não Mas vai fazer um tempo Que eu estou querendo fazer Essa pergunta para você Fala aí Tem como você falar Daquele acidente lá Eu sei que é meio chato Não é nada É nada É saber a gente fala Vamos lá Foi dia Lembra Lembra que nem hoje Vixe até arrepia Dia 14 de outubro De 94 Eu estava morando no Hebrão Tá ligado Só Aí Tinha um palco Eu estava na oficina Do G lá A gente ia fazer um barato A noite Tá ligado A gente ia se trombar Em Pinheiros Não sei se você se lembra Isso aí Porque você Saia com o Cleber Direto pra Pinheiros Golfe Red Bosch Naquela noite eu acordei E não sabia onde estava Pensei que era sonho Pesadelo apenas começava Aquela gente vestida de branco Parecia com o céu Mas o céu é lugar de santo Os cara me perguntando E aí mano, cê tá legal? Cheiro de éter No ar nunca é bom sinal Meu de cabeça tontura Aquela sala rodava Estilo brisa de droga loucura Sangue na roupa Rasgada Vim de estrutura Me costura Porra gente Não vale nada Do que adianta Você ter o que quer Sucesso, dinheiro, mulher Beijando seu pé E num piscar de olhos É foda Você é furada Igual peneiro Sem valor Numa cadeira de roda O que eu tô fazendo aqui Que eu quero admitir Agora é tarde 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 Meus parceiros me contaram Cena por cena Passo a passo Que presenciada Mano, foi um arregaço Na marginal Você capotou Teve até uma vítima fatal Da zona sul e tal Sentido ao centro Uma da manhã Lembrei daquele momento Vários opala Mó carriata E eu logo atrás Da primeira barca diplomata Tô dirigindo Ali no volante Opala cinza escuro Tupac no alto-falante Por um instante Tive um mau pressentimento Mas não liguei Não dei conta Não tava dentro Que merda Um cara novo morreu Talidade ou imprudência Divergência Fudeu Ele deixou Uma mulher Que esperava um filho Um evangélico Que nem conheceu o filho Um suspiro, perdi a calma, vi uma faca atravessando a minha alma Olhei no espelho e vi um homem chorar, a mídia, a justiça, querendo me fuzilar Virei notícia, primeira página, um paparazzi focalizou a minha lágrima Um repórter da Globo me soltou, me chamava de assassino, aquilo inflamou, tumultuou Nunca vi tanto caniceiro, me crucificaram, me julgaram no país inteiro Pena de morte, se tiver sorte, cadeira elétrica, se fosse a América do Norte Opinião pública, influenciada, era o réu, sem direito a mais nada O mundo tinha desabado, na lei de Deus fui julgado, na lei do homem condenado Então Cléber, quero morrer, é então, agora é daqui pra frente Cocão, não tem mais jeito Tá ligado? Não se abala não, tem que ficar firme, nós tá junto aí Dois anos e poucos de audiência, pra mim já era o início da minha penitência Aquele prédio no fórum é mó tortura, ali na frente sempre para várias viaturas O movimento é intenso o tempo inteiro, parece o trânsito, tráfico formigueiro Advogado pra cima, pra baixo, ganhando dinheiro com mais um réu, eu acho Registrei um cara algemado num canto, de cabeça baixa, me parecia um cara branco Esperando a vez de ser solicitado, julgado, talvez até se pá, libertado, escoltado Vários gambé, esse aí não deve ser um preso qualquer Com a mão pra trás, olhando pra parede, fui beber água, me deu mó sede Uma ligação com urgência, meu advogado, com o resultado da sentença O celular tava falhando É irmão, fui de metrô, aquele frio na espinha que eu tinha, então voltou A cada estação ele aumentava, eu não sabia se descia ou se eu continuava A procura de uma distração, olhava o vagão lotado, a movimentação Aquele povo indo pra algum lugar, trabalhar, estudar, passear, roubar, sei lá Vi uma mina, bonita, discreta, pinta de modelo, corpo de atleta Eu vi um cara lendo concentrado, maipe de estudante, daqueles filhos dedicados Vi uma tia crente, em pé, cansada, de cor escura, com a pele enrugada Ela me fez lembrar, parece a mãe da vítima, como será que ela deve dar? Golfe Redbosh, DJ Caleb, isso é deboche, esquece Cheguei no prédio da Ipiranga com a São João Respirei fundo, subi a manga do meu camisão Precisão, eu tô trêmulo, mó responsa, não, não entendo Muita calma, sempre é preciso, proibido fumar, li o aviso O porteiro tiozinho lembra meu pai No décimo, me sinto péssimo, a balança fez questão de mais um acréscimo Elevado quebrado, tem dia que é melhor não acordar, que dá tudo errado Fui pela escada contando cada degrau, cada passada chegava o juízo final Tive a sensação, de alguém me olhando, parecia me seguir, tava ali, migorando Senti um calafrio, recordei daquela cena que você não viu O capote, de um grito forte, do zolo forte, um vacilo seu, resulta em morte Daquela Kombi, velha partida ao meio, daquela hora que eu tentei pisar no freio Andar por andar, onde eu tô não importa, lembrar da vítima, cheguei na porta Então, Snoke, é isso aí, mano, deu pra você entender? É embaçado, hein, copão? Então, é o seguinte aí, passou aí uns três anos, tá ligado? Três, quatro anos aí, de corre pra lá e pra cá Tentando se acertar aí com a justiça, tá ligado? Pagando o que eu devia, graças a Deus aí, ó Hoje tô firmão, não devo mais nada pra ninguém aí, ó Me acertei com Deus aí, principalmente com a família lá, tá ligado? Com a justiça também E é o seguinte, né? A vida tem que continuar, tá ligado? Porque não pode parar Ladies and gentlemen To miss the black music, R&B, hip hop Go be head, bosh, 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 bosh Uma bala, sete, um azul Vou de rolê na quebrada Chega de notícia, um ri Fica de boa, não pega nada Eu não falei, tô na vida, tô No meio agora Dois apalãs, um vermelho e um azul É cabuloso, quase nada, nada Tá assustado, uma maligada Que me tem situação Vou cateando no meu seis botões Ouvindo o som de responsa dos meus irmãos Tá quebrada Uma bala, sete, um azul Vou de rolê na quebrada Chega de notícia, é ruim, é ruim Prefiro uma gelada Sexta-feira, nove e meia Tá meio quieto Eu vou ligar pro Marquinhos Deve ter um bode certo Eu não falei, tô na vida, tô no meio Agora é dois opalas, um azul, um vermelho Cabuloso, quase nada Só meio assustador Quando tá na madrugada Vixe, olha na chegada E dou de cara Com o Marquinhos da Smurfs Ele e sua mala O som vai ser louco Rap nacional é som de quebrada Já ouço na entrada Os gravos fazendo show tremendo Uma bala, sete, um azul Vou de rolê na quebrada Chega de notícia, é ruim Fica de boa, não pega nada Eu não falei, tô na vida, tô no meio Agora Dois opalas, um vermelho e um azul É cabuloso, quase nada, nada Então muita atenção O barulho cabuloso é do vermelhão De quebrada em quebrada Vou dar o rolê Vou passar lá no bug Só pra ver de qual é Vixe, já era de se esperar O bug não tava lá É sabadão e em casa Quase ninguém quer ficar Mas tá de boa Com o rolê tá apenas C.I. Já sei até onde encontrar o Marquinhos Eu tô ligado Tá ele, o RC Curteção na moral Sem armas, sem drogas Tá tudo no astral Já sei, eles devem tá na tropical Mas logo de cara percebo Que o azulzão Não tá aqui, não vejo o Marquinhos Não vejo o RC Também ainda tá cedo demais Vou esperar aqui na frente No lado do carrinho de cachorro quente Assustado na madrugada Ele tem expansão Vou cateando no meu seis bocão Ouvindo o som de responsa Dos meus irmãos Golfe Redbox DJ Caleb Isso é The Boss Não te esquece Olha aí, pude, olha que tá ali Vé, quem, meu irmão? Vai não, sim, meu irmão A tora afirmou, os quatro juntou Vixe, são dois opalas E quatro camaradas Na humildade na fé Curtindo a madrugada De jaqueta e bombeta invocada Assustado na manucada Ouvindo o som de responsa Dos meus irmãos De nem vagalume Sem perder o custo De farol alto Iluminando a madrugada Batendo de opala De responsa Eu te mandio E nego tudo Vamos voando baixo E nem coruja Com dinheiro Carre, mulher E mais nada A procura de vento Na madrugada Uma palácia De um azul Pode roler na quebrada Chega de maldição E fica de boa Não pega nada Eu não falei Tô na vida, tô E nego agora Dois opalas Um vermelho e um azul É cabuloso E quase nada Nada Tá assustado na madrugada Que ninguém tem expansão Vou cateando No meu seisbocão Ouvindo o som de responsa Dos meus irmãos Da quebrada Ouvindo o som de Cirurgia moral Código penal Estamos aqui Para falar para vocês Sobre os problemas da vida Dolph Red Ouvido o que é Oudor Ouvido o que é Alarmamento Ouvido o som de 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 Código penal na área, véi Não quero ver seu sangue escorrer pelos seus pés Violência não nos leva a nada Só complica ainda mais a vida na nossa área Não troque a sua liberdade Pela vida, véi, atrás das grades Chega de ideias suicidas Choro velas, tristes despedidas Quem tá guardado não vê a hora de sair Quem tá guardado daria tudo pra estar aqui Periferia, alegria, tristeza Virada de mesa, aonde a morte precoce tá por aí Marcando presença Mais choro, mais vela Mais um amor se desespera, reza Tira os de lá e de cá Eu também vou me benzer, eu vou rezar Não queira ser maluco demais Não ignore a chance de poder ficar de boa em paz, véi Não seja um a mais É, guindaste um, dois, um agora Vai levar aí, escuta aí Distrito Federal, pra que brigar? Deixa o cana violência pra lá Nego boy foi jogado 121 foi assinado Vacilão na papuda Vai ser visitado Deus falou e tá falado Quem com cano joga, com cano será jogado Se fosse você, iria se vingar Deixa essa porra pra lá Deus está ligado Conscientize seu chegado para mais tarde Não ser exterminado Esperto demais Acaba enterrado Não me tire como o Loki Não seja o melhor Muito menos o pior Olhe para si e verá Imagem semelhança ao Criador Podemos amenizar o sofrimento e a dor Um, dois, um aqui passou e deixou Ideias de valor Ideias de valor As vezes eu me pergunto Por que? As noites de hoje em dia Se tornam tão violentas Por que? Ao invés de serenatas De amor e poesia Se vê tiros, gritos Sirenes de polícia Criança na sarjeta Por que? Ao invés de belas manhãs Temos manhãs tão sangrentas A resposta no entanto É difícil de conseguir Porque as vezes o destino se mostra irônico por aqui Afinal, como encontrar Um caminho a seguir fora do crime Porque dentro dele Sonhamos menos Vivemos menos Sentimos muito menos As coisas boas da vida Mas em compensação Ferimos muito mais Para doer muito mais Porque tudo, tudo É apenas um voo cego Que nos traz a noite Que nos traz espanto Que nos faz ficar Novamente no ar Explicação do nada É a garantia que temos De fazermos as coisas Da maneira que bem entendemos Tiro, tiro, fogo cruzado No espaço de nossas ruas Discussão, arma na mão Histórias que se parecem Mas nunca são iguais Mas o final é sempre o mesmo É foda É trágico Golfe, Red, Bosch DJ Caleb Isso é Deboche Esquece Respeitando todas as quebradas Não sou otário Ao contrário Valorizo minha área Meu nome é rei A quebra é sobradio Um periferia De responsa Algo incomum Escolha o seu caminho Ter sido o seu destino Viver na paz Ou então ficar levando tiro É difícil, eu sei Aqui na mira da lei É enterro, covardia Muito já contei Pratique a paz, véi Esqueça a violência Incentivo, cabeça Ideia e inteligência Se quer ganhar respeito Não é preciso ser bandido Pense em sua família Proteja os seus filhos Não deixe que cresçam Com rata baby na cabeça Sem farinha, sem maldade Sem pistola na mesa É triste ver o fim Mas aqui é assim Faça por você Nunca faça por mim Cansei de ver meu chegado Serem faliados De quebradas achados Cadáver estirado Cemitério São Francisco Já muito lotado É Mais uma vela Só mais um finado Cirurgia moral Guindade, código penal É só ideia de responsa Violência é mal Quero sobreviver Aqui um tempo a mais E aí Por aqui na nossa área Só nos resta a paz E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É deboche, esquece De todos os bandidos, vagabundos e homicidas Por todos que eu conheço e que cheiraram a vida Destaque na quebrada, Celândia é minha área O crime é tabuloso, sem regra é bala Faro fino cresceu diante de tudo isso O pai morto pela polícia, o irmão pelos bandidos Tava devendo uma mixaria Mas pra quem deve aí, não tem estia então Seu olhar pelo crime e a noite é só barulho Caxanga muda e um certo orgulho De quem algum dia vai ganhar muito dinheiro É só em quadro então, o tempo inteiro E aí é fliperama, escola um pesadelo É sem futuro aí, não tem conselho E sua mãe de vez em quando procurava E o faro fino é foda, odiava então Fita detalhada, local marcou a hora E o pivete tem na mão e tá com ele a pistola Se emprestado eu não sei, só sei que não fui eu Que emprestou a ferramenta, sossego meu Deve ter sido o teu cabloco ordinário Bota pilha nos moleque pra fazer assalto E pra você não deve haver problema nenhum E o faro fino com certeza vai ser mais um Não vou roubar o perigo Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Trafico mulher, nariz sujo de pó Cê veja a vontade, cabeça dá um nó Bem pior, agora ficou de maior O tempo passa e a lição ele sabe de cor Bíblia na mão, alguma coisa gravada na mente Mas se esquece que até o diabo é frente E todo mundo já sabia que não era santo E sua ficha tá crescendo a cada ano Ficou considerado mulherado hipop Assalto, joalheria, correria, shopping Fez por merecer alcunha, faro fino Engatou os quatro dias, grande perigo Você sabe de qual é que é Carreta nova, um bom estilo, pisante no pé Pra polícia começou a dar o velho trabalho E o faro fino em pouco tempo Era procurado Odiado por uns, gente boa pra outros A quem fazia o mal, levava aqui o troco Mas tá limpo, cada um vive como quiser Cada um tem sua cruz, traça o que vier Um dia veio, me pediu cigarro Ele me falou que queria comprar um carro Mas logo numa noite não demora a chegar Ainda me chamou, falei que não ia dar Tenho compromisso, alguém espera por mim Mas vai aí, cuidado pra não ser o seu fim Trocou ideia com a gente na esquina Tirou do bolso uma parada de cocaína Meu nome é rei, e vi a sua trajetória Viver sem lei, bandidagem, uma história E pra você não deve haver problema nenhum E o faro fino pode crer, vai ser mais ruim Faro fino, ou faro fino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo se tem que melhorar Tem que se cuidar Faro fino, faro fino Porque aqui você só quer ser um bandido É meu amigo, mas na quebrada tá pedido Meu camarada sempre de olho vivo Mais cedo ou mais tarde O badala roubava Não teve a cheiração O bolinho não está lá O coração não acelera O nariz não sangra Não tem agito nem chegado Rolou a banca Morrendo é vindo na boca Agora é notícia Ou de overdose Ou que constar na perícia O fato aqui é foda Maluco incomoda História uma revolta Maluco bate as botas Foi comprar cigarro Aqui na madrugada Nego encosta o carro Nego mete é bala O frevo atabou Sua vida como é que é? A sua ideia ninguém vai botar a fé Falou o faro fino Prazer em crescer Te avisei que um dia ia acontecer Malandro não perdoa Não atira à toa Se quer viver um pouco mais Então fique de boa Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade uma história E pra você não deve haver problema nenhum E o faro fino com certeza Vai ser mais ruim O faro fino Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Cuidar Para o faro fino O faro fino Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar O profundo O profundo Falo pela dor, o quanto me importo, a luz que vem de ti Eu sei, espero que na noite, o espaço que encontrar Posso te acolher pros ventos Aí bom homem, te procuro nas ruas, não consigo ver Confuso no pensamento, infelizmente a dependência acaba com você De repente você se encontra aqui por perto, tudo certo No horizonte das drogas, você depara com um grande deserto Peço que há, abençoe os seus erros e lhe dê um pouco mais de paz Antes que aqui, já se pare e pense bem, as drogas nunca mais Sei que, ultimamente está tão longe, não se encontra mais O veneno que consome, pro seu fim, não te deixa ver Agora escute bem, repare quem é quem O escuro já causou Lembranças Difícil de entender Diver em quer morrer Tão frágil quando vê as drogas Olhe pras mãos, calejada de seu pai Depois olhe para o rosto abatido de sua mãe Lembra bem, dá fé bem Dos vagões de trem, o lado bom e o lado mal que você sabe bem Tem lugar que não é pra homem Manter a distância do vacilo De vez em quando, faz muito bem Quem é quem você só vê depois que a tampa fecha A lei do cão é falha, e o resto não interessa Sei que, ultimamente está tão longe Não se encontra mais O veneno que consome, pro seu fim Não te deixa ver Eu sobrevivi, com sangue no nariz E o calibre me livrou Ouvir Redbox O crime menos mal De estar aqui no jornal Não deu pra perceber O quê? É pelo seu filho É pelo último suspiro É pelos tiros, pelos hinos Sei que você pode tirar o dedo do gatilho Pra que fazer Família chorar e enfeite as câmeras De TV por você, só você Eu continuo procurando Cadê? Não consigo ver Velhas palavras que quem segue Será feliz A Bíblia diz Procure sua paz Enquanto o crime e as drogas Te fazem incapaz Não pense que tudo acabou Enquanto você respirar Haverá um lugar pra se recuperar Voltar a ver Que a vida ainda vai te dar muito prazer Vê se assim Espelha em mim Ainda estou aqui E penso em ser feliz Largue as drogas Espelha em mim O filme é triste Só pros seus pais Lembre bem quem é você Melhor parar Pra não morrer Éprimente Entrev melhor Ver Uh 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 Oh Uh 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 Golfe Redbox DJ Kaleb Isso é Bebosh Esquece Bate, bate, bate na porta do céu 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 Nove da manhã, o maior calor Não sou bandido, para de me olhar, seu doutor A desconfiança chama a atenção de outras pessoas Minha ideia eu valorizo, não sou à toa Assim que eles veem quem mora aqui Descalço mesmo, sem nada, a vida é só pedir De esmola em esmola, a procura do pão Viram lixeiras de cabeça pra baixo, meu irmão Quantas vezes eu sonhei com isso aqui Que pesadelo, dá um tempo, espera aí Hoje eu tô de boa com amigos inimigos Pra garantir a minha ideia, ainda fiz assim Põe guarde esses revólveres pra mim Pra onde eu tô indo hoje, não vou mais precisar Com eles, nunca mais, vou atirar Quero ficar de boa, nada de coçar puxar Sonhe bem, pense bem, ajude alguém A noite é fria, seu doutor você não vem Na perna uma ferida de carne crua Você não liga porque a vida não é a sua Sonhe bem, pense bem, ajude alguém A noite é fria, seu doutor você não vem Mas um corpo endurecido, achado ao léu Um anjo o levou pra porta do céu Bate, 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 meu 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 porta do céu Curte só, que agito, cada dona preza Aquela ali já tá na cola, que é igual reza Tô aí, tô de rocha, tô fazendo nada Dá gelo, eu tô ligado, é aquela safada Ela é demais, todo mundo tá de olho nela Uma tanquinha socada no rabo, sequela Espalha seu nome pra todo mundo, estela Rapaziada já sabe que é mais uma tela Dá pra que tu tá armou o bote certo Só que eu tô fora, eu tô mais esperto De rocha você não vai nem acreditar Casinha armada, já vai começar No alquimedo, o otário rolando o easy-e A vagabunda começa o striptease Roupa, a roubada, ficou com a brincadeira Mais um anjo o levou pra porta do céu Bate, 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 meu 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 porta do céu Trouxe meu filho, de qual é? Ele vê Fica esperto, movimento conhecer Sempre três protegido, um gangurão fudido Três PM, colete, a prova de bala Um tiro, cinco bandido Trata um tiro com os PM A gente fica no meio Meu filho treme Eu o abraço, eu sou o seu colete Uma bala acerta a minha perna Cacete, revidei Por dois lados, pode acreditar Seguei meu ferro, mandei as quinze Safado, meu sangue cobre Meu filho como se fosse um véu Um anjo nos levou pra porta do céu Bate, 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 meu porta do céu Bate, 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 meu porta do céu Bate, 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 meu porta do céu Bate, 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 meu porta do céu Bate, 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 meu porta do céu Bate, 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 ativa, meu porta do céu Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras me amam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 Polícia balancando, sou herói dos pivete Mapa de bico, caça o zóio, quando eu chego Zé Polvinho é foda, nenão nego Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabunda, salta banco, usando o Gucci Versace Civil da Obote, usando o caminhão da Light Presente de grego né, cavalo de troia Nem tudo que brilha, relíquia nem jóia Não lembra aquela fita lá, o bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que erraba, calor do carai, sem sair, se eu fumar, passa a bola Romário Meio confiado né, eu percebi, pensei, ó só, quero a truta seu homi E diz que tinha um canal, e vende isso e aquilo Quem é, quem tem M, pra vender, quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, hein, eu sou novo também Irmão, quando ele falou um quilo, é o deixo, é o milho A micha caiu, mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem, não vai daqui ali, mó chavão Nesses trajes, de óculos escuros, bermuda e chinelo O negão era polícia, irmão, mó castelo Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7 As cachorras, me amo, os pregóis se derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7 A polícia, bala o plano, sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7 As cachorras, me amo, os pregóis se derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5-7 A polícia, bala o plano, sou o herói dos pivete Negou, São Paulo é selva, e eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Eu vejo os ganso descer e as cachorras Subi os dois peis, dá pra ver quem guia o GTI Mas também né, jão, sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô, vou me convenhamos Tiazinha, trabalha 30 anos e anda a pé Às vezes que aguenta de revolta, né? Que né, nada disso não, cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo As conversas, traidor, cobra cega Pensou se a moda pega Negou, eles te entregam pro departe Aí sujou, de bolinho comprou Pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar Vários tem celular Não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque Que um de nós troque uma cabeça Por incrível que pareça, pode ser, oh meu No dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou Morro cadeado, firmão, deixa eu ir Quem não é visto, não é lembrado Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam Os plebóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 A polícia é barocão, sou herói dos pivete Família em primeiro lugar é o que há Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, é só seu brilhante num cofre Enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de veludo ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe, mãe Se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi te agradar com cartaz Escrito assim, pose de mar e marrom Um coração azul e branco E papel crepom, seu mundo era bom Golfe é de bosh, no seu álbum de fotografia Juro que vou te provar que não foi em vão Mas cumpri ódio de bacana, não dá mais não Xijão, falando sozinho Essa era da boa, hein, põe dessa pra mim O barato tá doido, os mano te ligou ali Mas tem que ser já, sem pensar, cê quer ir a bota É daqui a pouco, oito horas, oito e pouco Tá tudo no papel, dá pra arrumar uns trocos O time tava montado, mas tem um que não pode Os mano é do outro lado, mas é, é pela ódio Vamos dar mó mamão, só catar, demorou Ó só, te pus na fita que esse é merecedor Não vou te pôr em fita podre aliado A cena é essa, ó, fica ligado O mão branca fica só de migué Não vai em frente o dia inteiro Tomando café, é nosso O outro é japonês, o Kazuki Fica ali vendendo um dog, talão zona azul Cê compra um dog dele e fica ali no bolinho Ele tem só um canela seca no carrinho Cê liga a loira, né, então Vai tá lá dentro, de onda com os guardinha Pã, nessa aí que eu entro É dois, tem mais um, foi quem deu, tá ligeiro Na hora ele vai tá, já cá no banheiro Tem uma XT na porta e uma Saara Pega a contramão, vira esquerda e não para A cara é direto e reto, na mesma até a praça Que tá tudo em obra e os carros não passam Do outro lado tá a Rose, de golfe na espera Dá azar, meus malote pra ela e já era Depois só praia e maconha Comer todas as burgueses, infernão de Noronha Nossa, mano, vai colar aqueles gadinhos lá Que moram no condomínio O dia D chegou Se esse é o lugar, então aqui estou Quanto mais frio, mais em prol Um amante do dinheiro, pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente, ainda usando colete Já era, eu tô aqui E aonde cê tá, Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui, não O carrinho não tá aqui, né? Daqui eu ganhei Outro mão decolou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro Os que deu a fita, é raro Sei não, tá esquisito, Jão Tá sinistro, não é melhor nós Se jogar, ver direito em qualquer coisa A loira vai ligar, não tem pressa Se é que nem meu irmão, carai, porra, não dá essa Só tem o Zé Bovinho E os motogóis, tá gelado, vamo entrar Vagabundo, é nóis Nossa senhora, o neguinho passou a mil Eu falei, nem ouviu, nem olhou, nem me viu Minha cara é esperar, eu não tiro o Zóio Lá dentro eu não sei, meu estômago dói Lá vem o Duta, vamo É agora, tudo errado, vambora Caiu, a fita sujou Cadê o neguinho, demorou, carai Bem que eu falei, todos, força mudou Só tinha dois, mas tem três O neguinho vinha vindo, do que vinha rindo Pesadelo do sistema, não tem medo da morte Dobrou joelho e caiu como homem Na giratória, abraçada com uma loja Eu falei, porra, eu não te falei Me adapa, a mãe dele, quem que vai falar Quando nós chegar, um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável, vamo aí Vai chover de polícia A vida é sofrida, mas não vou chorar Viver de quê? Eu vou me humilhar É tudo uma questão de conhecer o lugar Quanto tem, quanto vem, minha parte, quanto dá Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam, os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 Polícia bala o plano, sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam, os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 Polícia bala o plano, sou herói dos pivete Aí louco, muita fé naquele que tá lá em cima Que ele olha pra todos e todos tem o mesmo valor Vem fácil, vai fácil Essa é a lei da natureza, não pode se desesperar E aí molecadinha, tô de olho em vocês, hein Não vai pra grupo não, a cena é triste Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe E viver, viver Essa é a cena Muito amor Tchau 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 Agora vamos entubar você Agora vamos entubar você Tchau Tchau Junta tudo e faz as duas manés Agora vamos entubar você T, 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 t Agora vamos entubar você T, 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 t Tchau, tchau Solta o grave com agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som bate tão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachalá do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esventar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som bate tão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui eu sou porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachalá do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão O que? O que? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí